Polícia de Cacau, em mais um trabalho realizado, recuperou um veículo com restrição de furto-roubo. Segundo as informações que constam no boletim policial, esse veículo foi avistado pelo circuito de monitoramento da cidade, onde a placa acusou que tratava-se de um produto com restrição de furto-roubo. Os policiais, através dessas informações, começaram a realizar diligências pelo município e localizaram o veículo, juntamente com o condutor, ali nas proximidades do bairro Paineiras. Ao indagar o condutor sobre a procedência do veículo, ele alegou que havia adquirido esse veículo na cidade de Rolim de Moura, através de um negócio que ele fez. Passou o veículo dele pela quantia de R$ 2.500,00 e mais R$ 2.500,00 em dinheiro, e adquiriu esse daqui. Só que ele não sabia do tamanho do problema que ele estava se envolvendo. Depois dessas informações, o veículo foi trazido à delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência referente ao fato, e posteriormente o veículo e também o condutor foram entregues sob os cuidados do comissariado de plantão. Importante ressaltar que a ocorrência se deu pelo fato de um estelionato. O primeiro comprador desse veículo adquiriu ele através de um cheque falso. E devido a isso, gerou toda essa complicação. Nos últimos dias aqui no município de Cacoal e nas cidades vizinhas, tem acontecido muitos fatos como esse, que envolvem cheques sem fundo. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV. Cacoal e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.